Então, quer dizer que minha arque está por aqui. Sim. Gostou da casa, comadre? Oi? Nem você, nem eu, nem o mundo. Só que é o seguinte, ela veio... Não, sim. Mas Madalena veio aqui com propósito, gente. A nossa vinheta de Natal, que vai ser a coisa mais linda do mundo. A nossa música vai eternizar na cabeça de vocês. Foi uma música feita pra vocês. A gente estava ouvindo até agora, não sabe? Pra vocês. Vai ser lindo. Serão dois cenários. O pessoal tá... Onde vai, comadre? Não tem problema de pau, assim. Nem xadinho e nem... Mas não tá podre, não, comadre. É porque nós... Nem xadinho e nem doente, assim mesmo. É, porque é o jeito dele. Não foi formiga, não. Não foi culpinho, não. Tive que pagar um cachê altíssimo, altíssimo, senão não viria. Entendeu? Mas olha como ela olha pra todo. Olha como ela cobeceva. Friamente cada coisa. Não confio. Pode passar o... O que eu achei mais engraçado aqui só foi essa mesa, assim, né? Desses pau velho de roça. Não, não é pau velho, não, Madalena. Isso é um pau... Isso é um pau... Não, Madalena. Isso é um pau novo. A gente trabalha no interior. O papai fazia roça. Aquele... Aquele... Aquele mato, né? Que derrubava. Fazia aquela roça queimada. Aí tem esses pau, assim. Esses pau como? Assim, que... Aqueles pau e aqueles buracos, assim, tudo. Oi, meu filho. Não está estragado, né? Não, não está... Não, não está estragado, não, meu amor. Isso aqui foi proposital. Eita, que veio todo mundo. O que é? Arthur, se você quebrar qualquer coisa, você vai pra fora, viu? Estou lhe dizendo. Olha. Esse menino é os pés da peste, né? Está linda a roupinha dele. Esse menino é a minha cara quando era criança, né? Menino, o menino é a minha cara, realmente. Nenhum filho da André aparece com ela. Impressionante. É, ele também vai desejar com você. É, é. É uma boca, né? Ei, não quero você perto dessa vaca. De jeito nenhum. Não quero você perto dessa vaca. É, que nem na China. Ei, ei. Não estou achando graça. A criança vai chorar. Não estou pra ver a criança chorando hoje. Saia. Chora lá na sala, meu amor, com a mamãe. Vamos assustando o resto da criança. O Lucas está lá na sala, meu amor. Vai lá brincar com ele? Isso, meu filho. Se joga. Isso. Está um fedor de mijo aqui, né? Não, rapaz. O que foi? Eu paguei seu parto, querido. Só para você saber. Então, então. Você está gritando muito, querido. Eu vou rastar meu, mano. Vá, vá. Aproveita e vai pra casa com ela. Célia, volte. Célia, volte. Eita, eita. Vai não, vai não, vai não. Está só brincando. Está só brincando. Vai no chame. Top nela. Célia, inofensiva. Vai mexer com ela, bichinho. Vá. Vai mexer com ela. Entendeu? Tá bom, mano. E a velha, papagaia e a vaca e o carralo. E o carralo. E a vaca. E a vaca. Célia, não pode comer os fios, não. Que louco é esse?